Agora na Mega 94, rapidinhas, 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 as rapidinhas do Inácio. Ô Priscila, se ajeita aí, bota os peitos pra dentro do sutiã. Vamos lá, seu Inácio. Vira o lingerie lado, né? Tá arrumado, tá arrumado. Já começou rapidinha. A menina vai atender a porta e quando ela abre é um vendedor gago. Bixi. E aí ele se apresenta e fala, é aqui que que, é aqui que, que que. Que que é o que, menina? É aqui que, que coque, que coco, que coco, que coco, que coco, que coco, coco, que coco, coco, que. E aí a menina fala, ô mãe. Ô mãe, corre aqui, corre aqui que tem um ovo, me botar no ovo aqui na porta. Dois amigos estavam sentados no bar tomando uma e conversando. Tomando uma. É, nessas coisas eu não entendo não, porque eu quase não bebo. Ah, é, quase não bebo. Quase não bebo, né? Mas aí o cara falou assim, olha, a minha sogra é o tipo da pessoa que eu posso chamar de um anjo. E o outro, é, você tem sorte, a minha continua viva. Aí o cara atendeu o telefone e falou pro chefe assim, ô senhor Marcelo, é o seguinte, o senhor pode me dispensar do serviço hoje à tarde, é que a minha mulher vai ter um filho, sabe? Aí o senhor Marcelo, com aquela cara bondosa que ele tem, aquele jeitão simpático, falou assim, ô, se o motivo é esse, tá dispensado, tá dispensado. Bom, no dia seguinte o senhor Marcelo, o chefe, pergunta, e aí, como é que foi lá, menino ou menina? Aí o cara falou assim, ah, tudo ótimo, agora pra saber se é menino ou menina, só daqui uns nove meses, mais ou menos, senhor Marcelo. Última, a família tava jantando tranquila, de repente a filha de onze anos faz esse comentário. Atenção família, tem uma má notícia, não sou mais virgem, sou uma vaca! E aí começou a chorar, e tava alterada, com a mão no rosto, um ar de vergonha, aquele silêncio na mesa, aí começa aquela briga de marido com mulher, né? É, é, o marido falando pra mulher assim, é, isso é por você ser como você é, porque você se veste que nem uma piriguete, fica se arreganhando aí, o primeiro imbecil que chega aqui em casa, é, claro que isso tinha que acontecer, com esse exemplo que você dá pra essa menina. E aí, e aí o pai olha pra filha de dezenove anos, a mais velha, que tava ali também, né? E ele falou assim, olha, você que fica se agarrando com seu namorado no sofá, fica beijando, lambendo aquele palhaço do seu namorado, que tem rei de coriola, tudo na frente da menina, tá vendo o que deu? Aí que a mãe não aguenta e revida. E quem é o idiota que gasta metade do salário com as piriguete e se despede delas aqui na porta de casa, hein? Hein, Pedrão? Pensa que eu e as meninas somos cegas? E além disso, que exemplo que você pode dar desde quando essa nossa porcaria dessa TV acaba, passa todos os finais de semana assistindo a esses filmes de quinta categoria aí, indecente? Ah, desconsolada já, né, à beira de um colapso, a mãe com os olhos cheios de lágrimas, a voz trêmula, ela pega a mãozinha da filha e fala assim, ô minha filha... Minha filha, me conta, como que foi que isso aconteceu? Aí a menina fala assim, ah, a professora me tirou lá do presépio de Natal, a virgem agora é a Vanessa e eu vou fazer a vaquinha. Quase do dia, anote pra você falar pra sua namorada. Anota, é bonito. Meu amor por você é como diarreia, eu simplesmente não consigo segurar. Você ouviu na Mega 94... Rapidinhas? Rapidinhas! Rapidinhas! As rapidinhas do Inácio! De volta rapidinho! E é só aqui, ó! Mega 94!